Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, um programa especial gravado aqui desde as Jornadas Bolivarianas, que são o evento mais importante do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje com alegria de ter conosco a presença da professora Ana Esther Cessen, que é doutora em Relações Econômicas Internacionais e coordenadora do Laboratório, do Observatório Latino-Americano de Geopolítica da Universidade Nacional Autônoma do México. E também a presença do professor Waldir Rapinelli, nosso companheiro aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E o tema do nosso programa de hoje não poderia ser outro, que é o México. Esse tema, esse assunto que muito pouco se ouve na nossa mídia comercial brasileira. Um país que vive hoje profundos dilemas, um país que vive um momento muito difícil, de muita violência, de muita dor, mas também de muita luta. E é sobre esse país que nós vamos conversar no programa de hoje. Vamos começar então com a professora Ana Esther, mexicana, e que vai nos falar um pouco dessa realidade mexicana. Como está hoje o México e quais são esses grandes dilemas enfrentados pelo país? México que vai viver agora uma eleição presidencial. Claro, dentro de dois meses, em realidade. Estamos muito perto da eleição, mas o contexto em que se dá esta eleição é particularmente difícil. Em realidade, é um país que foi exemplar na América Latina porque era o país onde não havia dictaduras. Quando havia tanta dictadura no na América Latina, no sul. México, não. México era um exemplo da política, da democracia, tudo. Mas, neste momento, realmente estamos em uma situação complicada. Os últimos 20 anos foram anos em que se traslou, em parte, o negócio do narcotráfico de de Colombia a México. E a partir de aí se aplica uma política, em verdade, em Estados Unidos e aplicada em México, que era a famosa guerra contra o narcotráfico. E inicia a guerra contra o narcotráfico e, na verdade, se desata uma violência terrível em país, violência e, simultaneamente, uma perda de força do Estado de direito, que de por si não era tão forte, mas, digamos, havia condições de garantia jurídica, em certo sentido. Isso se vai estar comendo, se vai perdendo e, então, hoje temos uma combinação de delincuencia organizada em todo o país, poderes fácticos, locales, regionales, que são os que controlam a dinâmica social em cada região. O Estado central, muito debilitado, muito, eu diria, completamente carcomido, foi socavado o Estado central, junto com o do crescimento dos poderes locais, mas, ao mesmo tempo, se instala o que poderíamos chamar um estado de impunidade total. Então, não há maneira de ter, digamos, referentes jurídicos para a defesa social, para a defesa de qualquer tipo de delincuencia que é a que estamos enfrentando, e isto o que faz é que essa violência que cresce um pouco ao calor da guerra contra o narco, pois, na verdade, transmina. E hoje temos uma violência, poderíamos chamar, social, instalada em todos os niveis de relações sociais e, ao mesmo tempo, não há um referente jurídico para fazer o frente. Então, isto ha propiciado, pois, aí uma situação, seguramente, vocês têm tenido notícias de coisas muito fortes que han passado, como esta morte de 43 estudiantes normalistas, que são os que estudiam para ser professores de educação básica, agora, recentemente, a morte de 3 jovens cineastas, que incluso, pois, foram desintegrados em ácido, depois de ser torturados e matados, ou seja, coisas horribles que estão passando, muito contra os jovens, ou seja, é um país que, pois, tem um grande número de jovens, a pirâmide, digamos, de edades, muito favorecedora para os jovens, e esses são os que estão enfrentando a pior violência. Em todos os niveis, em todos os terrenos, os jovens têm que lutar muito para abrirse passos difíceis, e isso, o que faz é que as condições políticas, digamos, de uma eleição, de uma luta política de qualquer tipo, são muito complicadas, ou seja, não há nenhum tipo de garantia, incluso para a eleição, os analistas fazem como apostas de escenários possíveis, e parte dos escenários são, bom, vão matar ao candidato puntero antes de que chegue, vão fazer um escândalo, que o detenem, os outros candidatos são candidatos que não servem, que não levantam nas encostas porque não oferecem nada, ou seja, o país nem sequer nos ouve realmente. Então, bom, temos um mosaico difícil que, ademais, se acompanha com uma frontera enorme com Estados Unidos e uma frontera que, por outro lado, é como a válvula de escape, foi durante muito tempo no país, porque muitos dos conflitos, das tensões econômicas internas se han resumido por a vía da gente que vai a Estados Unidos a trabalhar, regressa, ou seja, muitos migrantes temporais, e hoje com o governo de Trump e com, digamos, os cambios de políticas, isso um pouco se han cerrado. Então, uma frontera e uma válvula de escape que se está cancelando, que nos está complicando mais as coisas internamente, é uma situação realmente, eu diria explosiva. E, Valdir, essa violência que hoje vive o México teria alguma relação com o passado, o passado de luta, a própria Revolução Mexicana? O que tu diria sobre isso? A professora Ana Stern fala que o México abriu as suas fronteiras para todos os exilados da América Latina. Isso foi fundamental, principalmente nos anos 60, 70, porque muitos intelectuais camponeses foram para o México e aí havia uma grande discussão teórica sobre a superação do subdesenvolvimento, por exemplo. Acontece que o México, com a sua Revolução de 1910, foi um exemplo para a América Latina porque foi a primeira Revolução Social do século XX e derrubou um Estado oligárquico. E esta Revolução foi tão importante que ela teve um alcance nacional, continental e mundial, porque se estabelece um governo democrático burguês, derrotando um governo oligárquico, ditatorial. E isso influenciou os demais países da América Latina a derrubarem os seus governos também. Como também a ala camponesa de Emiliano Zapata. É bom lembrar que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, depois também em Montevideo, em Buenos Aires e em Santiago, se acompanhava a luta do Emiliano Zapata. Havia manifestações na rua, todos torcendo para que essa ala da Revolução fosse vitoriosa. E depois de tudo isso, claro, esta Revolução foi sendo derrotada pelo tempo. Fidel Castro tem uma frase que é lapidar para mim. Ele diz o seguinte, quando a Revolução Cubana completou 50 anos, todo o processo revolucionário que não avança todos os dias, começa a regredir. Foi o que passou com o México. Tanto é que conversava com uma professora de História da Unão, e quando ela dá aula de História sobre a Revolução, os alunos perguntam, Maestra, e que? Significa, toda esta revolução e olha onde é que nós estamos hoje, praticamente num narco-estado. Então, eu penso que a Revolução foi fundamental, mas ela se perdeu no tempo. Agora, isso que a professora Ana Esther coloca é muito importante, né? Que o México também tem que olhar a geopolítica dele. É uma passagem para os Estados Unidos, e toda a droga produzida na América Latina e no próprio México vai para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, nós temos os narcotraficantes gringos. Porque, muitas vezes, nós falamos dos narcotraficantes mexicanos, colombianos, e não falamos dos narcotraficantes gringos, que fazem exatamente esta conexão com os narcotraficantes mexicanos e colombianos. Só que os mortos ficam do lado de cá, e não do lado de lá, praticamente. Então, o preço que a Colômbia paga, o preço que o México paga com o narcotráfico, com o crime organizado, é alto demais. E aí, não é fácil resolver esse problema. É importante, vamos falar sobre isso no próximo bloco. Lembrar que o México sempre foi considerado um exemplo de ajustes neoliberal, como, não, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo vai melhorar. E a gente vê que realmente não é isso que acontece. Vamos falar disso agora no próximo bloco. Só um pouquinho já voltamos. Vânia Bambirra é cientista política e economista brasileira. Nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, 1940, e encantou em 2015, cidade do Rio de Janeiro. Vânia foi militante, revolucionária, teórica, fundadora da teoria marxista da dependência, juntamente com os seus camaradas, Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos. Vânia teve uma atuação política muito importante no cenário latino-americano, dos anos 60, 70 e posteriormente também, sendo que ela foi perseguida pelo cenário das ditaduras que varreu o continente nos anos 60, acabou sendo exilada primeiramente no Chile e depois do México, países onde ela desenvolveu maior parte da sua obra. Possui uma vasta obra, artigos, livros, entrevistas, a sua maior parte com publicação nos outros países da América Latina, uma pequena parte publicada no Brasil. Além da vida acadêmica, atuação política destacadamente, uma atuação na Organização Revolucionária Política Operária, Polop, nos anos 60, e destacadamente também no Partido Democrático Trabalhista, o PDT, foi fundadora do PDT em 79, com os companheiros Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Sobre a obra da Vânia, gostaria de destacar particularmente três eixos. O primeiro eixo é sobre o capitalismo dependente latino-americano. Vânia estudou especialmente as formações particulares do capitalismo dependente latino-americano. Segundo eixo, a questão da revolução, da construção, da transição e do socialismo na América Latina. E o terceiro eixo, sobre a questão da emancipação da mulher. Atualmente, a obra da Vânia, em sua maior parte, está no Memorial Arquivo Vânia Bambirra, trabalho de alguns companheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi publicado também um importante livro dela, o capitalismo dependente latino-americano, aqui na coleção Pátria Grande do Iela. A obra da Vânia é uma obra fundamental que deve ser recuperada, lida, porque ela tem uma vasta trajetória biográfica e uma atuação muito importante para a gente pensar a transformação social na América Latina. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, falando sobre o México, com a presença da professora Ana Esther Sessenha e do professor Valdir Rampinelli. Falamos no bloco passado sobre isso, de que o México sempre foi apresentado na mídia brasileira como um exemplo de ajuste do que é possível fazer dentro dos governos neoliberais. Ana Esther, como foi essa experiência de neoliberalismo do México? Quer dizer, foi isso que desencadeou no que vive hoje o México? Sim, em grande medida sim. Ou seja, foi, eu diria, uma experiência bastante dolorosa porque México era um país considerado o cuerno da abundância. É um país muito rico que tem uma enorme variedade de coisas e pouco a pouco foi sendo como limitado, como restringido nas coisas que producia, o modo como as producia. Igual como foram matando, digamos, disminuindo a variedade de semillas de maíz, o mesmo aconteceu com todas as coisas. E quando entra o neoliberalismo e o tratado de livre comercio, digamos, todas as reformas que antecedieron ao tratado, como a liberación da minería para capital extranjero, todas estas coisas, mudanças sobre o que mudança da luta. E mudança da terra. Isso foi algo muito forte. Isso, em parte, é o que desatou o levantamento zapatista. A volta de Biliano Zapata, que lutou por isso na revolução de 1910 e que seguimos peleando por isso a fines do século XX. Todos esses mudanços precedem, que foi, talvez os tratados de livre comercio, isso tem que observar, a parte mais forte é a antesala, quando se fazem todos os ajustes e as adaptações para que o tratado tenha condições de ser firmado. Então, quando chegas ao tratado, se não se firmara, igual cambiaste todas as reglas. E isso aconteceu em México. Então, por um lado, se liberalizou a tendência da guerra, o uso e a disposição do patrimônio do subsuelo da nação. O último passo foi o do petróleo, que se acabou de efectuar recentemente, quando entrou Peña Nieto, há cinco anos. ali fizeram, por exemplo, uma medida que foi, eu diria, muito inteligente de parte dos poderosos, e que foi, entrando o novo presidente, uma cascada de reformas, que em dois meses quedaram todas aprobadas. Uma foi a entrega do petróleo, outra foi a reforma laboral, a reforma da educação, mudou tudo. E tudo isso é o marco, ou é a contraparte, da chamada guerra contra o narco, que, em realidade, é uma estratégia de securitização total da sociedade. Ou seja, o problema, por exemplo, para fazer a reforma petrolera, a reforma energética, é que a gente não aceitava, porque para nós o petróleo não é um elemento energético, ou seja, o petróleo é um símbolo nacional, um símbolo da patria, porque o petróleo havia sido peleado duramente durante a época do presidente Lázaro Cárdenas, e foi conquistada a possibilidade de disponer do petróleo como patrimônio e sustento da nación. Então, agora, entregar o petróleo era realmente um mudança de identidade política, incluso para o povo mexicano. Ou seja, havia muito rechazo, e esse rechazo só pôs ser doblegado através da instalação de um sistema de disciplinamento social que incluía, digamos, tinha como pretexto ou como justificação a guerra contra o narco. Mas eu, na verdade, o que vejo é que no país a delincência organizada não é só a que tem que ver com o narco. O tráfico de armas é uma coisa bárbara, e as armas vêm no sentido contrário das drogas. Ou seja, as drogas vão aos Estados Unidos, as armas vêm de Estados Unidos, e é um negócio, digamos, redondo, porque por os dois lados funciona, mas é um espaço de imigrantes. É um território realmente estratégico para Estados Unidos em muitos sentidos, e isso é parte do, digamos, do dano que temos tido. México poderia ser muito feliz se não tivesse essa posição geográfica, seguramente. Essa posição geográfica ha determinado que há muitas coisas e muitas políticas que se aplicam de maneira muito mais radical em México que em qualquer outra parte do continente. tu falavas na tua conferência de que a lógica dessa ilegalidade que existe no México é tão maluca que é uma ilegalidade legal, as coisas saem do México, o comércio acontece dentro da ilegalidade, mas sem nenhum nada, não passa nada. não passa nada. E eu, a verdade, o que digo é que o capitalismo hoje tem uma combinação de legal e ilegal, que finalmente, quem diz que coisa é legal? Bom, pois, esse sistema jurídico que o que faz é sancionar as reglas do fogo, então, esse sistema jurídico por alguma razão que pode ter que ver com pago de imposto ou com controles de outro tipo, não querido legalizar uma parte das mercancías capitalistas contemporâneas, as armas, a droga, todas as mercancías capitalistas. Não estão sancionadas como legais, funcionam, então, por outra pista, por outra ruta, e isso lhes dá certas ventajas também, e essas ventajas são aprovechadas porque, o enriquecimento que há, nesse tipo de negócios é muito grande, mas também isso permitiu imponer como um sistema de ordenamento da sociedade muito distinto. No caso que falamos, de tudo que tem relação com o crime organizado ou as mercancías ilegais, pois, não há estado de direito, mas sim há estado, digamos, de estado bélico, quase, está um estado de segurança privada própria dos empresários que estão involucrados nisso e que, simplesmente, não pagas, te matam, estorbas, te matam, te mutilan, qualquer coisa dessas, e essa é a maneira como se impõe a lei nesta secção, digamos, ilegal, ilegal, pero permitida, porque é complementaria da outra parte da economia que está funcionando aí. e Rampinelli, a gente sabe que o México era um país bem maior, que foi, inclusive, roubado pelos Estados Unidos, inclusive, a parte do petróleo, justamente, onde tinha mais petróleo que foi tomada pelos Estados Unidos. O que esse roubo feito pelo território do México também influencia nesse presente mexicano? Bom, o México perdeu 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Perdeu não, foi roubado na guerra e intervenção dos Estados Unidos. E o México, no final, teve que assinar o famoso Tratado Badalupidal em 1848, em que uma parte da população não aceitou, outra parte aceitou. E sempre se questiona este roubo do território. Tanto que, quando você visita o Museu da Revolução, por exemplo, há mapas de 1810, 1820, 1850, e as professoras vão ensinando para os alunos como era o território e como é o território hoje. E, claro, que as crianças dizem quem nos roubou tanto. Claro, foram os Estados Unidos, e uma parte muito rica. Agora, quando a gente passa um olhar sobre o século XX no México, eu identifico duas datas muito simbólicas na abertura para o capital internacional. Uma é 1940, quando termina o governo do Lázaro Cárdenas, que era um governo que defendia a reforma agrária, a nacionalização do petróleo, a educação socialista, uma política internacional soberana. E ele é substituído por Manuel Ávila Camacho, que vai começar a abrir a economia para as multinacionais. inclusive alguns avanços do próprio governo Cárdenas já são revertidos imediatamente. Por exemplo, a educação socialista. Outra data muito importante é 1982, com o governo de Miguel de la Madri Hurtado. Aí sim, o México entra de cheio nas políticas neoliberais e adota políticas de abertura total e subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Tanto que o governo subsequente, que é Carlos Salinas de Gortari, em 1992, faz a reforma constitucional e muda o famoso artigo 27 da Constituição mexicana, que custou ao México um milhão de vidas, que é o artigo que trata da reforma agrária. E, claro, nesse governo neoliberal, ele vai dizer o seguinte, a terra é um produto vendível, é comercial, não se pode ter erido, não se pode ter terra comunitária. Então, aí eu diria que é o golpe fatal nos últimos resquícios da Revolução Mexicana de 1910. Ok, a gente vai encerrando esse bloco, mas já voltamos com mais informações sobre o México. Ruana Assurdui Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chukisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simón Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos. E hoje, falando sobre o México. Estamos aqui com a professora Ana Sté. E eu queria que tu me falasses um pouco como é viver nesse país acossado pela violência, que a gente tem visto todos esses casos que tu tens falado, mas também a gente tem visto que muita luta, os professores, os trabalhadores, os estudantes. Como é que é essa relação violência e resistência? Mira, essa relação, eu creo que se ha mantenido durante toda a fase neoliberal. Se vai cada vez acentuando mais porque vai sendo também mais forte a violência. Pero a gente pelea, pelea muchísimo. A gente peleava antes por essas modificações, que se fizeram na Constituição, mas segue peleando hoje todos os dias, aunque seja por a supervivência, mas pelea contra a reforma educativa porque é um desastre. de repente se sente um ambiente como de todos nos quitan. É um despojo em todos os terrenos que estamos sofrendo e um despojo violento. Então, você tem que lutar também em todos os terrenos. Você tem que lutar cada minuto de sua vida por uma coisa ou por a outra. A sido muito duro sobre todo últimamente porque que a gente que pelea, por exemplo, contra as mineras, tranquilamente a eliminam. A gente que pelea contra a reforma laboral pode haver dois modos de aniquilamento. um é o aniquilamento mediático e, então, por exemplo, os professores que se levantaram foi um movimento muito forte contra a reforma educativa, marchas, durou muito tempo e, bueno, mediáticamente foram trabalhando a ideia de que os professores são incultos, são malos, não sirven, são vagabundos que não querem que lhes regulen sua actividade, enfim, e, enquanto crescia esse linchamento mediático também havia a outra represão, a represão directa. Então, os sectores vão ficando por um lado em uma posição moral não favorável e, por outro, golpeados, porque ao mesmo tempo não somente os atacavam, mas de repente suas vivendas se podiam queimar, enfim, coisas como isso. Ou seja, realmente temos chegado a esses níveis de represão, a gente igual segue luchando, porque, sabes que no México de hoje não há alternativa, quase, não é porque seja muito é que não há outra maneira de seguir vivendo aí, não é seu modo de sobrevivir. Isso passa, por exemplo, muito claramente em sectores que estão lutando certas coisas específicas, mas, mas o problema se tornou em uma violência quase subliminal ou presente em todos os terrenos, e, então, o que aconteceu muito é que vamos incorporando como tácticas de defesa em todo acto cotidiano, então, não vai sair em sua auto se não põe os seguros e sempre está atento a que não ande ninguém por aí, coisas que fazemos automáticamente, olha, há muito medo e, ao mesmo tempo, necessidade de enfrentá-lo, então, as duas coisas juntas, sempre vive com muita tensão, quando eu salgo do país me passa algo muito raro que digo, uf, que relaxada estou aqui, claro, te quitas essa carga, essa carga é permanente, ou seja, em sua casa te estás fijando que não há gente cerca, que não há asaltado, mas todo mundo se cuida em todos os niveis sociais, ou seja, é realmente uma situação difícil, sobretudo quando grande parte da agressão vem dos corpos de segurança, que são quem te deveriam estar cuidando, quase tens mais medo se alguém te asalta de ir a quejarte com um policia porque então te asalta triple, então há um mudança na cultura também do país, um mudança na cultura em uma parte da sociedade em este sentido de a defesa ante estas coisas e ao mesmo tempo a reivindicação de seus direitos, suas conquistas passadas e tudo como pode ser o do petróleo mas em outra parte da sociedade há uma cultura que se construiu pouco a pouco ao amparo desta guerra interna que é uma cultura não sei eu vejo os jovens que por exemplo os sicarios dos grupos delincuentes são jovens muito jovens 18 anos 15 anos e são chicos que pensam de outra maneira ou seja que têm outra escala de valores e por suposto a que a vida não merece nenhum respeito porque eles têm vidas muito difíceis muito muito de eles são crianças de rua são crianças sem família têm sido maltratados todas essas coisas e então estão arriesgando a vida cada minuto porque ser sicario não é algo fácil tampouco então estão armados mas sabem que podem ser objeto também do mesmo tipo de violência essa gente já pensa distinto já tu lhe perguntas que coisa é México que coisa é la patria por exemplo é algo que já não existe já é um conceito em desuso que pensa de a vida de os outros como se enfrentam estes jovens a jovens estudiantes de as universidades pois com um odio tremendo porque são o que eles não podiam ser como a imagem de seu fracaso de sua desdicha estes chicos que estão no sicariato ou atividades similares são que sabem que vão viver muito pouco tempo e que o pouco que vivem tem que aprovechar então por exemplo tem que roubar muito para deixar de dinheiro a sua mamã a sua família que sei eu antes de morir que sabem que vão morir feo muitas vezes então claro o risco é tanto que isso implica outra formação mental outra actitude ante a vida e outra maneira de insertarse na sociedade e isso te o topas em todos lados na rua pode estar em um semáforo esperando que ponham o cigarro e o coche de lado é de gente como essa então não podes sonar bocina não podes há muitas coisas que temos incorporado e que nem conta nos damos só nos damos conta quando alguém de fora vem e nos diz mas por que faz isso? ah bom porque se não corro o risco é bastante duro aqui no Brasil vivemos um pouco isso há pouco tempo falávamos sobre isso dessa possibilidade do Brasil também virar uma espécie de México como é que tu avalias isso? é mas é bastante diferente a situação brasileira em relação à situação mexicana isso que a professora Esther põe é uma sociedade atravessada pelo crime organizado e pelo crime institucionalizado no estado então o cidadão se sente desamparado e qual é a solução? é cada um buscar a sua autodefesa então muitas comunidades indígenas tem a sua polícia comunitária protege protege o seu povoado as crianças as mulheres os trabalhadores tentam impedir que entrem multinacionais para explorar os seus minérios é uma tentativa que em alguns pueblos de guerreiro por exemplo tem dado certo eu conversava com um líder de uma polícia comunitária ele dizia que o povoado dele se sentia bem mais protegido porque eram pessoas eleitas pelo povoado que ficava um ano e depois voltava para sua antiga atividade e um outro ocupava o lugar dele outras cidades mais ao norte onde o capitalismo se desenvolve mais eles criam a autodefesa que são autodefesas de cunho ideológico conservador algumas delas com o nome de Viva Cristo Rei lembrando a Guerra Cristeira então são autodefesas que conseguem tirar o narcotráfico da cidade mas elas ocupam o lugar do narcotráfico se antes você pagava para o narcotráfico agora tem que pagar para essas autodefesas com um inconveniente que elas podem perseguir movimentos sociais partidos políticos de esquerda então cria-se uma situação muito complicada e por outro lado aquilo que a professora Ana Esther colocava muitos vão para o outro lado Estados Unidos mas também nós temos a fronteira mais perigosa do mundo a fronteira mais perigosa do mundo não está entre as duas Coreias como a imprensa internacional fala é México e Estados Unidos ali está a fronteira mais perigosa do mundo inclusive eu vi agora Ana dois fotógrafos um mexicano e um de El Salvador que percorreram grande parte da fronteira claro com proteção tirando fotografias e fazendo uma grande reportagem sobre os perigos dos dois lados a gente fica impressionado com o crime organizado com as pessoas que passam de um lado para o outro com as drogas que vão com as armas que vêm então é a fronteira mais perigosa do mundo tanto é que em algumas cidades como o Ciudad Coares tem toque de recolher depois das sete horas da noite e não se sai na rua é recomendável ficar dentro de casa é um estado de guerra é um estado de guerra tanto é que a imprensa mexicana hoje até comenta a guerra de guerreiro a guerra de Michoacan são guerras internas dentro do México mas são tão violentas que se diz olha a guerra daquele determinado estado e claro o grande responsável por isso não tenha dúvida é o aprofundamento do capitalismo neoliberal ok vamos encerrando esse bloco então e já voltamos com o último bloco vamos tentar trazer aí alguns cenários de possibilidades de transformação a gente já volta e aí Música Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico e como sempre fazemos no último bloco uma dica de leitura E temos aí a grata e satisfação de mostrar para vocês um livro de uma jovem jornalista aqui da nossa cidade de Florianópolis A Luara Vandelli Lott, que é filha de jornalistas e é também uma jornalista que se compromete com os perdidos, os ditos perdidos da história, com os oprimidos Ela faz um intercâmbio no México como estudante e se depara, se impacta com essa realidade de profunda violência Vive toda aquela dor da desaparição dos alunos lá da escola rural de Zinapa E volta depois já como jornalista para recolher essas histórias, essas vivências, esses relatos dessas famílias em busca dos seus filhos Que não são só os 43 que hoje faltam no México A cada dia vimos agora, a professora Ana falou desses três jovens universitários que foram derretidos em ácido Então assim, é uma violência que chega a um patamar terrível E esse livro então da Luara, Sepultura de Palavras para os Desaparecidos, narra essa saga, essa busca dessas famílias, das mães, dos pais, dos familiares, desses estudantes da escola normal A escola normal que ainda é um resquício desse sonho da revolução de 1910 Então fica a dica aí, o livro já está à venda pela editora Insular E fica também o nosso carinho pela Luara, que é uma jovem jornalista conhecida pela gente aqui da nossa universidade É muito legal Então, falávamos disso, já falamos dos problemas do México e tal Alguns caminhos se podem apontar, agora vem as eleições Existe aí a possibilidade de, talvez, uma centro-esquerda chegar ao poder Não se sabe se sim, se não, o que é que tu me dizes dessa eleição, temos algumas saídas para esse problema do México? Olha, eu acho que não há somente as eleições Tem que pensar que em México a luta não sempre caminha por, digamos, a senda eleitoral Sino que justo por o antecedente da revolução, de Emiliano Zapata, sempre presente Que não se pode morir porque, enquanto não se resolve o problema da terra, tem que seguir vivo E temos muitas formas de luta comunitárias Se chamam autonomias, em termos generales E que estão buscando, desde há tempo, o modo de abrir caminhos como mais autogestionarios Sobre a base de que o sistema político mexicano, por menos, entrou em uma profunda crise Nunca foi muito respeitado, mas entrou em uma profunda crise com o neoliberalismo E que, a partir de aí, não havia nada que fazer, no? Então, eles têm adoptado um caminho de ir construindo sobre a marcha Ir construindo em termos reales e não esperar a ganhar uma eleção para transformar o país Então, você tem todos esses movimentos, aí estão as policias comunitárias, entre outros Mas também estão os movimentos zapatistas, principalmente E alguns outros movimentos autónomos em diferentes lugares do país E há outra parte que está buscando, sim, efectivamente, por a ruta electoral Abrir um espaço Eu, a verdade, sempre tenho minhas reticências com a luta electoral Porque México é um país em que, por mais votos que reúnem, não ganas eleções Ou seja, não se ganam nas urnas as eleções, não? Estão pre-definidas, se ganam com os acordos que faz com os grandes poderes E aí, em México, o grande poder é Estados Unidos Não temos dúvida de que é, em grande medida, quem define o que passa em cada contenda eleitoral Quem são os candidatos, como se selecionam E sempre tem que pedir a anuncia de Washington para funcionar E, depois, tem também o marco este dos poderes que se exercem localmente E que são os do crime organizado, não? Isto do estado, o narcoestado, ou o estado delincuencial que se instalou no país Bom, pois, esse define também o modo como se chega a presidencia do país Então, se temos hoje uma situação, digamos, que como chegou a tais níveis de insoportabilidade Se faz que o candidato que está, o centro-izquierda, que está desde hace tempo fazendo campanha Tenga uma aceitação muito alta E se fosse por votos, muito provavelmente ele iria a presidencia Não sei o que vai acontecer nestes dois meses que faltam Nadie sabe realmente E, bom, aí se podem armar todo tipo de escenarios Desde um crime, um crime de estado Um crime de la delincuencia privada Até escândalos, não? Corrupção há por todos os lados Ou seja, corrupção O manejo dos medios também, sabemos, não? Em Brasil está claríssimo como se manejam os medios E isso, pois, ocorre já com mais força, inclusive Então, qualquer tipo de escenário se pode montar Para impedir que a vía electoral realmente permita Para apresentarse como alternativa Eu diria que estamos em um momento bem difícil Porque em outros momentos estas luchas Teniam mais possibilidades de futuro Em este momento, a força do avasalamento Que se nos está aplicando é muito grande E, então, se pode aplicar tanto por as vías autonomistas E aumentar a represão Hacia os povos diretamente Como por a vía electoral Impedindo que chegue o candidato Do centro-izquierda Esperemos que, de todas maneras Se nos abra por aí A luz ao final do túnel E a gente está peleando Porque se abra essa possibilidade De uma maneira ou de outra E vamos seguir peleando Até que o logremos Essas forças autonomistas Essas cidades autônomas Como os sapatistas têm Elas teriam efetivamente poder dentro delas? Ou elas ainda estão meio que consentidas Por esse sistema central? Se esse sistema central quiser acabar com tudo isso Pode acabar? Pode acabar com eles? Sim Eu creio que nas condições em que estamos agora Se estão acercando justo Se sente como uma espécie de cerco Que vai aumentando Um acoso cada vez maior Sobre esse tipo de comunidades Parte han sido fragmentadas Uma parte cooptada Outra parte violentada Então, sim, há habido uma política Expresa para debilitar Os movimentos Porque esses movimentos Estavam colocando em risco Ao sistema mexicano Então, efetivamente Os sapatistas significaram algo Muito forte para o país E eu penso que a guerra Que estamos vendo agora A guerra interna Que se ha instalado En gran medida É porque é necessário Controlar essas forças Que estão presentes aí Desde a revolução Mas que se renovaram Tremendamente Con o levantamento zapatista E com o tratado de livre comercio Ou seja, não podemos entender O que acontece no país Sem o que dizia o professor A profundização do neoliberalismo É o que está conduzido A instalar esta situação de guerra Que é a única que permite Que isso possa seguir funcionando Com essas características Porque de outra maneira Que a gente já hubiera Aventado todo por os aires Eu, na verdade, que quisiera Decir que Todo mundo deveria ver México Como um espejo de futuro Porque Hace 20 anos México não era como é agora Hace 20 anos Nós não falávamos De esta guerra interna Claro que tínhamos Capitalismo Neoliberalismo En fin Todas estas coisas Mas 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 porque ele lutava muito com esse povo, esse povo pedia, se levantava, exigia, rechazava as políticas neoliberais e, bom, nos aplicaram algo muito forte, mas isso mesmo se pode aplicar a qualquer outro país. Ricardo Flores Magon, um grande jornalista, um grande intelectual, um precursor da Revolução Mexicana, quando criou o Partido Liberal Mexicano em 1905, ele disse o seguinte, não se muda um país pelo voto, não é o voto que muda um país, é a organização popular e naquela conjuntura da luta contra o porfiriato, o povo armado. Então, o México hoje, claro, tenta se organizar de várias maneiras, porque as pessoas vão vivendo na violência, mas elas vão criando mecanismos para dentro desse estado violento, da organização criminosa violenta, tentar se defender e criar espaços, seja a polícia comunitária, seja a autodefesa, seja os professores, seja os indígenas, todos vão se organizando. Agora, existe um problema fundamental. O problema do México não se resolve só com o México. O problema do México está nos Estados Unidos, como dizia a professora Ana Sterk. É ali que está o problema. Porque o México é um país dependente, 85% do seu comércio é com os Estados Unidos, os governos mexicanos fazem as contra-reformas que o governo dos Estados Unidos pede. Porfírio Dias já lembrava, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, como dizia a Ana, estamos aí, não podemos sair daí. Aí nos tocou viver. E agora? Bom, como é que se resolve o problema do narcotráfico? Indo no consumo, que são os Estados Unidos. Por que o México hoje tem tantas organizações criminosas? Porque é passagem do tráfico para o grande mercado consumidor, que são os Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, na fronteira, por exemplo, Arizona, 640 quilômetros de fronteira. Do outro lado, os fazendeiros sem vacas. São aqueles fazendeiros que recebem a droga e passam para o território dos Estados Unidos. Dentro do território dos Estados Unidos, toda uma organização de gangues vendendo a droga. Então, o problema está do lado de lá, não está do lado de cá. O lado de cá, como eu dizia antes, entra com os mortos. Para resolvermos o problema do México, tem que resolver o problema do consumo da droga dentro dos Estados Unidos. E, quiçá, derrubar o capital, que é fundamental, porque muda o planeta inteiro. Agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada. E a gente encerra esse programa, tá? A gente volta, fica ligado. Tchau! 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 Tchau!